Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida Hoje, dando continuidade O centro espírita Com o presidente Da Uzi E dando continuidade naturalmente Porque nós estamos pedindo A colaboração de espíritas Para que Nós tenhamos mais firmeza União E dos não espíritas Para que tenham naturalmente Discernimento de nos ajudarem Do que nós estejamos errando Não é? Grande parte da história Do espiritismo Ainda está guardada nas casas espíritas Há algum projeto da Uzi Em relação à preservação E divulgação Dessa memória Fotos, documentos Porque é importante As casas muitas vezes Trazem papéis Que parecem Que vão envelhecendo Com o tempo Como vamos envelhecendo Nós E os jovens Precisam ler Esses papéis Não Eu estou tendo a oportunidade De resgatar Muitos documentos da Uzi E ao resgatar Esses documentos Nós estamos classificando Os documentos Estamos buscando Deixá-los em condições De serem digitalizados Porque nosso objetivo É digitalizar esses documentos E é interessante O que a gente verifica Ao ler documentos De 50, 60, 70 anos atrás No início do movimento da Uzi Do início das atividades da Uzi Então nós temos um projeto sim De resgatar esses documentos Nós por enquanto Estamos trabalhando Os documentos que nós temos Estavam lá depositados Não diria jogados Mas estavam em armários Nós estamos buscando Classificar esses documentos Para digitalizar E tornar disponível Aos interessados Como um todo Eu digo o seguinte Dona Liana Que hoje em dia Talvez seja mais Nessa avaliação que eu faço Eu vejo que antigamente Se escrevia muito mais Do que se escreve hoje E tem outro detalhe Hoje muitas das nossas memórias Das nossas histórias Estão em computadores E talvez vão morrer Quando eles deixarem de existir Então existe uma preocupação Nossa também Das nossas ações Dos nossos e-mails Dos nossos documentos digitais A gente conseguir ter Uma maneira De armazenar isso Para ter disponibilidade No futuro Fico feliz Fico feliz Saber Quais os maiores desafios Enfrentados hoje Pelos centros espíritas Mudou em relação Do passado Os pioneiros tinham Mais dificuldade Do que nós Eu não diria Que tinha mais ou menos Dificuldade Eu acho que as dificuldades São diferentes Hoje em dia O grande desafio Para as casas espíritas É essa multiplicidade De sintomas De doenças Que nós temos Saber realmente Como acolher Essas pessoas Que estão procurando As casas espíritas Eu acho que esse É o grande desafio Mas há muita confusão Em relação da ideia Espírita e espiritualista É Muita gente Pega um item Que é espiritualista E até no livro Ele consta como espírita Não é? Nós temos muitos livros De autoajuda hoje Que se mistura com espiritismo Autoajuda não é espiritismo Espiritismo Nós sabemos o que é Inclusive a própria Classificação do livro espírita Na classificação universal Ela entra num item Relacionado a ocultismo Coisas diferentes Pois é Então há muitos centros Que eles Têm como tratamento Apometria Como terapia E todas essas práticas Que se confundem O que a UZI está Fazendo em relação a isso Eu falo como dirigente De um grupo E eu pergunto Ao presidente da UZI E você que nos ouve Naturalmente Nós vamos enfrentando Esse problema No dia a dia Não é Orlando? Através dos nossos cursos Seminários A gente sempre define As características De uma casa espírita De um centro espírita Que não deve incluir Em suas atividades Que sejam cromoterapia Cristalterapia Essas novidades Que aparecem E nós não estamos Definindo que elas Não sejam boas Mas elas não são espíritas Então a gente deve manter A simplicidade Da doutrina espírita Nas nossas casas Nas nossas ações Sem esses modismos Que vão e voltam Em determinadas situações Mesmo porque Elas fora da casa espírita Elas podem naturalmente Ter Até serem renumeradas E na casa não Na casa não Sem dúvida que não E o papel do médium Nas casas espíritas No sentido de idolatria Por exemplo Porque é triste A idolatria Basta que O palestrante fale bem E se for moço Atraente Ou jovem de meia idade Mas o magnetismo Impressiona É envolvente E nós vamos Na idolatria De passo a passo Hoje a gente pode dizer Uma das características Da idolatria É tirar selfie Com o expositor espírita O expositor espírita Está sempre no pelourinho Mas ele tem Ele tem uma responsabilidade Sobre isso também E nós entendemos Que somente através Do estudo Que a pessoa Vai conseguir Fazer um filtro Na própria ação Que ela tem No sentido de Seria melhor Então arranjar Palestrante Já mais De mais idade Mais feio Mas talvez Vai mudar A forma de idolatrar Às vezes mais obeso Mas aí vai Vai mudar A forma de idolatria Que isso é muito Típico do ser humano Os centros espíritas Estão estudando Kardec Ou estão se afastando Da base Com o dito modernismo Porque a gente observa Que também a internet Com toda coisa boa que tem Nos traz também Muita coisa Não recomendável Não A base para o entendimento Sempre deve ser Kardec Por isso os estudos Com base nas obras básicas É extremamente importante Por quê? Nós não vamos estar Em todos os momentos Entre aspas Vigiando determinadas Ações das pessoas A pessoa tem que fazer A reflexão Tem que ter o discernimento E o discernimento Vem com o entendimento Sobre as obras básicas Aí ela pode aplicar Em qualquer situação Mas nós temos muito modismo Se ela é mais simples E o outro é mais estudado E o outro é mais estudado Então perde o discernimento Também, não? Pode ser A gente sabe que mediunidade É um dom Que a pessoa tem Que recebe Mas muitas vezes Nós idolatramos Essa mediunidade O médium Que tem essa característica As pessoas podem estudar Mas não praticam Não fazem reflexão Naquilo que aprenderam Na sua opinião Nós vamos pedir a ele Que trace A principal característica Do centro espírita Por quê? No passado A casa espírita Era aquela que Maior assistência social Fazia Aquelas filas imensas Buscando comida Refeição Roupa As cestas básicas Hoje A gente está se debatendo Pelo estudo Mas Qual é a característica Que nós teríamos que ter Para o centro bem orientado? Eu acho que o centro Tem quatro características básicas Que deveriam ser buscadas É acolher, consolar Esclarecer e orientar Porque o centro espírita O que ele é? Ele é uma maneira Da gente estar divulgando A doutrina espírita Doutrina espírita Que veio com o principal objetivo De acabar com o materialismo E além de acabar com o materialismo A doutrina espírita Vem com a renovação interior De cada um de nós Para o progresso da humanidade Essa é a função Do centro espírita O centro espírita Não pode ser um pátio de milagres O centro espírita Não pode ser alguma coisa Que trate o corpo Porque a gente sabe Que o corpo São reações Originárias do espírito Então nós temos que tratar o espírito E como é que se trata o espírito? Primeiro com a renovação íntima Com a mudança interior Com o conhecimento Das perguntas básicas Que a gente tem De onde viemos Porque estamos aqui Para onde vamos Essa é a função básica Da casa espírita Do centro espírita De sua simplicidade Quanto menor, melhor É uma maneira De a gente ter isso E não procurar Se tornar muito grande Que nós temos As dificuldades naturais Como consequência disso E até mais fácil Você administrar Um centro pequeno E tem as funções Com essas quatro características Você tem as funções Associadas à infância À juventude Ao idoso Ao adulto Assistência social Também é importante E deve continuar Principalmente no mundo Que a gente tem Na situação do país Que nós vivemos Mas nunca esquecendo Da promoção social Isso é extremamente importante Não é simplesmente Dar o peixe Peixe é importante Mas tem que ensinar A pescar Porque a pessoa Vai se modificar Como consequência disso Questões da mediunidade As reuniões mediúnticas O estudo e prática Da mediunidade A comunicação Divulgação da doutrina espírita São todas as funções Que o centro deve ter Por exemplo Falando em centro espírita O Chico Quando sentia a possibilidade De uma pessoa Afundar uma casa espírita Ele sempre entusiasmava Amparava Esclarecia Para que se fizesse E a gente sente Que São Paulo Tem pouca casa espírita Muitas vezes Nós observamos Numa grande avenida Você tem que procurar Uma casa espírita E leva uma hora Num trânsito tremendo Você disse Casas pequenas Não teriam que fundar-se Mais casas espiritas Até menores Isso seria uma função Dos dirigentes espíritas Analisar os bairros Das cidades E verificar Como é que os centros Estão distribuídos Para facilitar o acesso A essas casas espíritas Porque você tem Às vezes Uma cidade Com muitas casas espíritas Mas numa densidade A distribuição dos centros De uma forma inadequada Compete ao dirigente Fazer essa avaliação Por que? Se não for o dirigente Quem será? E as livrarias Eventos pagos Bazares Campanha de sócios Como a casa espírita Pode se sustentar Nos tempos atuais? Porque a gente vê Que isso é uma dificuldade Nós estamos falando Em criar casas espíritas Talvez não se criem mais Pela dificuldade financeira Pode ser Mas Kardec lembra também Quando das casas espíritas A gente tem um projeto Um trabalho de planejamento Para ter continuidade Na sustentação da casa espírita E não ter com que As necessidades financeiras Sejam supridas Sejam atendidas De improviso Mas que haja um planejamento Para que isso aconteça O livro espírita É uma forma de ter Essas receitas Basares Essas coisas O que é importante É se ter um planejamento Pensando não no mês seguinte Ou no mês atual Mas se pensar Na continuidade dessas ações E para isso Nós vivemos num mundo Em que para você fazer as coisas Você precisa de dinheiro A arrecadação é importante Você precisa de dinheiro Nós realizamos eventos Nós precisamos pagar as coisas Para fazer eventos Não adianta dizer assim O evento tem que ser gratuito O evento pode ser gratuito Mas alguém pagou Para o evento ser gratuito Claro Tem que ser assim As diferentes formas De arrecadações Coerentes com os princípios Da doutrina Deveriam ser implementadas Mesmo porque o voluntariado Ele não tem a hora disponível E sempre Para estar em função Do movimento Muitas vezes Ele tem que ser assalariado Muitas vezes tem que ser Porque só o voluntário Muitas vezes Não atende As necessidades Que a gente tem Não atende Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos conversando Com o aparecido José Orlando Como a internet tem influenciado O funcionamento das casas espíritas Hoje as palestras, vídeo E até passe Tudo no computador Nós estamos rindo Até passe Porque imagina No computador passe Por que devemos continuar Indo A casa espírita Porque muita gente Diz Bobagem E Você estuda em casa No evangelho Do lado Você Dá passe Um ao outro E para que Vai sair de sua casa Para ir na casa espírita É válido Mesmo os cursos Os ensinos A distância Estabelecem Reuniões presenciais Mas a gente pode usar Os recursos que a gente tem Da internet A gente cresce A gente aprende com isso Mas somente nos nossos relacionamentos É que a gente tem momentos De aprendizado Momentos de crescimento Nós precisamos um do outro O ser humano é um ser social Nós não podemos ficar isolados Mas isso não significa Que a gente não consiga aprender Com a internet Mas nós temos que ter Convivência Relacionamento Para demonstrar O quanto nós aprendemos Com esse conhecimento Que a gente tem O diálogo até O aprendizado Uns com os outros É muito mais rico Você aprender Com outras pessoas Ao seu lado Não aprender sozinho Porque quando você aprende sozinho Muitas vezes Você não faz Determinadas perguntas Que um outro Que estaria Presencialmente com você Faria E você teria Uma maior dimensão No seu próprio aprendizado É A gente só tem a ganhar Estar junto Além do que Desculpa Além do que Com a internet A gente tem todo esse movimento Com as mídias sociais Quando você está por trás De um equipamento eletrônico Você parece que vira Um super herói Você fala o que você quiser E você não verifica A reação do outro lado E o fluido Quando a gente está Face a face É muito mais fácil A gente verificar As reações Claro Porque nós Que estudamos O contato Se você na casa espírita Realmente a palavra O fluido O olhar Que você tem Um com o outro Você já se enriquece Não é? E na casa Por muito que você estude Você está sozinho Não? É importante Você acredita Que o movimento espírita Deva ter uma liderança Para unir No mesmo trabalho Tantas casas espíritas Por exemplo Agora A UZ Um líder Você é o presidente O que é que você faria Como presidente Para unir Esta tanta casa É muita casa Para você unir É Mas não pode ser a ação Somente de um presidente Kardec coloca Novamente No projeto 168 Que para a codificação Da doutrina espírita Ele decidiu Que deveria ser Uma única pessoa Para fazer a codificação Mas a continuidade A prática Da doutrina espírita Deveria ser Preferencialmente Através de um comitê central Em que as pessoas Não seriam Ditadores Da doutrina espírita Mas através De um rodízio Da própria presidência O grupo Poderia trabalhar melhor O movimento espírita Ninguém faz nada sozinho A liderança Tem que ser Pela própria doutrina Pessoas Com moral Pessoas Elevadas moralmente Para fazer com que Essas ideias Possam ser mais Facilmente implementadas Agora O espiritismo Nas cidades do interior É diferente Das principais Centros urbanos Como São Paulo Por exemplo No interior É mais fácil A casa espírita Ela parece Que acolhe melhor Um conhece o outro É mais fácil Não é? Eu digo assim Depende do tamanho Do centro Porque mesmo no interior Você tem centros grandes Você tem mais dificuldade Para ter esse relacionamento Mais fácil Mais amoroso Mais fraterno Não que não exista É mais difícil Um centro pequeno Pela própria característica dele É mais fácil Disso acontecer Normalmente A tendência Para centros grandes Mesmo em cidades do interior Fica mais difícil Então não colocaria Como capital interior Mas colocaria Como tamanho do centro Espírita Que a gente tem Maior dificuldade Quanto maior o tamanho dele Sem dúvida Eu brinco União é bastante grande Então eu brinco Que na próxima encarnação E eu agora pago Minha vaidade Em ter feito Um centro tão grande Porque grandes são Os problemas Claro Se eu tiver Que normalmente Dirigir outra casa De ser bem pequena Porque o problema É menor Mas a gente se associa A uma determinada casa Pelo relacionamento fraterno Que a gente tem Não é só pela proximidade Do centro A sua casa Mas pelas pessoas Que estão envolvidas Na casa Que a gente Acaba ficando Sem dúvida No centro espírita A gente observa Que se ele não fosse A dimensão que ele é Talvez nós não teríamos Tido o trabalho Que tivemos E que temos Então está tudo certo Mas quem começa Deve começar Por um centro menor Como você vê O espiritismo Após a desencarnação De Chico Xavier Chico ele deu Uma grande contribuição Em várias explicações Da própria codificação espírita Teve um trabalho excelente Dedicação dele Trabalho de Todas essas comunicações Essas informações Que ele nos passou E além disso Chico é um grande exemplo A ser seguido Pela dedicação Pela própria dedicação Por tudo aquilo Que ele fez Com a doutrina Isso tudo Dá um exemplo De o que a gente Deve buscar De o que a gente Deve traçar Talvez o espiritismo Aqui no Brasil Talvez ele fosse Completamente diferente Se ele não tivesse Se utilizado Da missão dele Para nos divulgar Coisas novas Coisas que comprovam A doutrina espírita Graças a Deus Ele assumiu Responsabilidade E atuou Condignamente Aqui em terras brasileiras É porque você disse Bem Alertou uma coisa Importante Aqui vieram Espíritos Oriundos De toda parte Do mundo Então Talvez todos Estes problemas Que nós enfrentamos Sejam Espíritos Reencarnando No Brasil Trazendo Suas experiências Espirituais De diferentes Eslocais Então A gente chega A pensar É aqui Que estamos juntos É que nós Temos que conviver E não nos separarmos Mas Dilemear os limites Não Isso mesmo Isso mesmo E sobre a literatura espírita A UZI realiza Algum trabalho Voltado A análise De livros espíritas Que estão sendo lançados O que você acha disso? Porque Nós estamos tendo Graves problemas Na literatura espírita Também Não Nós temos Mais de 7 mil livros Considerados espíritas E você O livro Os editores Chamam de espíritas E muitas vezes O conteúdo não é espírita E até na ficha Catalográfica Vem Até vem como espírita Psicografado Psicografado Ou ditado Por Nós temos Duas ações básicas Que a gente desenvolve Entendendo que Cada pessoa Ela tem o direito A ler o que quiser A parte de divulgação Nossa A gente entende Que a gente deve Divulgar aquilo Que é espiritismo Realmente Então nós não vamos Falar mal de uma obra Por não ser espírita Mas vamos falar bem De uma obra Que é espírita Que tem conteúdo espírita Incluí-la na casa espírita Ou não Não, não A divulgação Significa o seguinte Numa livraria Eu não vou colocar Na livraria Alguma obra Que a gente não Considere espírita Agora se a pessoa Vem Eu quero ler Determinado livro Eu devo dar facilidade a ela De acessar aquele livro Para ela ler E analisar o conteúdo Não devemos ter medo Das obras não espíritas Mas só através do estudo É que cada um vai fazer A sua análise Para verificar se o conteúdo É realmente espírita Ou não é espírita Agora Exatamente Esclarecer o público Leitor Do que é espírita E do que não é espírita Tem que ser feita É função Isso há muito tempo Isso já é feito O que é espiritismo O que não é espiritismo As entidades federativas Têm trabalhado nesse sentido Existem livros específicos Relacionados às entidades federativas Que orientação O centro espírita Que define todas essas características Para nós terminarmos o programa Eu vou perguntar a você Nos congressos espíritas Quando é convidado Algum companheiro A fazer palestra A divulgar o seu campo de ação Também tem a mesma análise do livro O que é espírita E o que é espiritualista Num congresso? É Os congressos de hoje Têm uma característica Muito diferente Daquilo que era Do que é chamado congresso Efetivamente Lembrando novamente A UZ aparece de um congresso Primeiro congresso espírita Paulista Apareceu a UZ Em que eram definidas teses Teses eram analisadas E eram aprovadas ou não Aprovadas ao final do congresso Congresso Isso é congresso Hoje não é assim Isso é congresso Hoje congresso Você tem Aquilo que mais temos Numa casa espírita São palestras E no fundo O congresso Você chama de conferência Ou palestra No fundo São palestras Que são feitas Agora Quem vai apresentar Seus conceitos Ele vai estar Quem organiza o congresso Escolhe os palestrantes Os conferencistas No sentido de estar adequado Com o tema a ser definido Veja É uma responsabilidade O editor tem responsabilidade Quando edita um livro Ler, escolher e procurar Uma casa como a UZI Como a FEESP Como a FEB Tem obrigação Neste dito congresso Muitas vezes De a pessoa que está divulgando Uma prática Que não é espírita Não ser convidada Não Com certeza Aí você faz uma análise Do expositor Frente A história dele O conhecimento dele O que ele divulga O que ele coloca Para poder Convidá-lo ou não Para o congresso Poderíamos até fazer Um congresso Que as pessoas Pudessem apresentar Suas teses O espiritismo é livre Para isso É livre É livre Agora a gente vai fazer A avaliação Tendo como princípio Os ensinamentos de Kardec Infelizmente Chegamos ao fim Mas nós teremos Se você permitir Novos programas Para esclarecer Realmente A quem Nós precisamos Recorrer Nos momentos difíceis Nós trabalhadores A vocês Que também Têm uma posição Que pode Nos orientar melhor Muito obrigado Orlando Por você ter Saído de sua Comodidade E nos trazer E estamos Investindo Nossas esperanças Em sua nova diretoria Muito obrigado Foi um prazer Estar com vocês Estar com você Dona Nena E em outras oportunidades Teremos maior satisfação Estar com vocês Novamente Muito obrigado Vida além da vida Chega ao seu fim Até o próximo programa Se Deus quiser O próximo programa O próximo programa